E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Como vocês podem ter visto, eu voltei aqui no meu canal de games, dessa vez é fideda comigo E a gente está jogando Resident Evil 7 Uma das últimas games plays que eu postei em série no meu canal Tem alguns vídeos até com mil, três mil visualizações se eu não me engano É do game Resident Evil 7 E eu já zerei ele por centas vezes E o foco dessa gameplay não é o game O foco realmente é o reaction dela Então, aqui eu vou estar jogando o game E a gente vai estar jogando com alguns cheats que eu já desbloqueei no game Então no caso aqui, eu vou vir aqui na mesa Eu tenho já pistola desde o começo Eu tenho uma serra circular desde o começo Eu tenho esse óculos aqui que ele me mostra onde tem itens para pegar Que é para mim não ficar demorando para pegar os itens da gameplay Ficar procurando a gente taxar E essas coisas para a gameplay ser mais rápida Eu vou retirar a essência da defesa Não vou deixar Essa gaso aqui eu acabei de achar aqui E remédio Ah, e a munição infinita Para mim não ficar me preocupando com munição Vamos lá Também porque eu estou com controle horrível E vou errar muito tiro Aqui eu também teria Um Sapatos de caminhada Para ninguém escutar eu andando Mas não ia ter graça Os inimigos não iam me achar Eu ia pegar todo mundo de surpresa Segredos da defesa E a essência da defesa Que é me dar uma vida absurda Ou seja, uma defesa absurda Então também não ia ter graça Então Dos cheats Vai ficar O O munição E o óculos E aí galera Meu pai é muito desafiador Ih pai A gente esqueceu de usar água Não tem problema não Ali tem uma gasoa A gasoa Eu peguei aqui E Vamos lá E agora a gente está gravando Aqui na nossa casa Por causa da covid-19 Tem que ficar em casa Passar álcool em gel E só sair de casa Para coisas importantes E Comprar Coisas E tem que usar máscara É claro Hum Ué O que é isso? Zoe O que é que está acontecendo aqui? Fica quieto e me escuta Você tem que sair da casa Pode ter um jeito de ser Pela saída principal Essa coisa no seu pulso Ou um codex Não perca É importante Entendido? É isso Esse telefone não está funcionando Que nem o outro Acho que todos os telefones Que não funcionam Começam a funcionar do lado Será que tem alguém Encaixado? Ai gente Tá medo Mas o velho Cara que medo Já quero fechar os olhos Dá medo Esse cara Esse cara aí velho Aparecer de novo O cara velho já morreu? Que furou sua boca? Que furou sua boca? Não Você está preso com a fita E não pode ser removido Por que não? Nem com a serrinha? Verdade Eu acho Hum Será que é uma fita especial? O que está faltando então? O que é um mistério? Isso é com a arma? Será que se você derrotar o velho A fita vai abrir? Não sei Eu acho que é Acho que você tem que derrotar A família desse velho aí O derrotado Ah Peguei um mago Alguém da sua família E vai abrir Peraí Agora que eu estou percebendo Será que essa tal Zoui Não é uma menina jovem? Será que é a velhinha Que desapareceu? Ou ela encontrou A fonte da juventude? Ali Sinceramente Eu não sei Eu não preciso de munição Olha o chocolate Come É delicioso É munição Para a pistola Acho que era chocolate Não precisa Como é que eu entro aqui no inventário? Deixa eu jogar fora Nossa Colaram seu braço? Colaram? Eu falei para você ontem Que prenderam Na hora que estava tampando o rosto Prenderam? Acho que tinham prendido Seu braço Tipo naquela cadeira Tipo Ah me solta Me solta Eu ouvi você falando Prenderam Só que eu não tinha esquecido Porque eu não estava olhando Eu achei que eu achei que vocês estavam prendendo correntes Eu achei que vocês estavam prendendo correntes Sei lá Alguma coisa assim Mas não prendeu Só consertou Não sei se eles dizerem que são um moço ou tudo bem Não sei o que é isso que eu peguei Mas eu peguei alguma coisa São Ah Estou escutando um barulho Mas eu não sei de aonde Acho que eu vou ser andando Não Como se tivesse alguém batendo em uma porta Alguma coisa assim Ai gente Eu vou fechar aqui o olho Porque Não tem ninguém aqui A casa está vazia O moço não está? Não A gente andou tudo aqui Não sei de escondido Tentando entrar Ó Está alguém batendo A gente está tentando entrar Mas não aonde Não sei Ei Calma Está me chamando Ei Você aqui Você Você tem que me ajudar Calma Para trás Agora senhor Você mora aqui Quero dizer Essa propriedade é sua Que? Minha? Não Não Certo Nós recebemos várias negações Sobre pessoas desaparecidas Ultimamente Você não está entendendo Tem que sair daqui Agora calme-se Você não está me ouvindo Tem gente doida nessa casa Tentando me matar Tá bom Deixa eu te dizer o seguinte Você não parece estar muito bem Da cabeça Você está brincando Como eu falei Nós temos ligações De gente desaparecida E eu não vou descartar Que um estranho como você Possa estar envolvido Tá bom Eu conto o que você quiser Muito bem Assim é melhor Agora me encontre na garagem A gente conversa lá E aí espera Você tem que me dar sua arma Você perdeu a cabeça Só pode Olha seu guarda Delegado Tá certo Delegado Agora você quer meu nome Nos obituários Ou você quer um herói Ser um herói Que socorre a minha vida Uma porra no panivete Aqui pega É tudo que você vai ter Agora vai Garagem Agora O que eu vou fazer com uma faca Corta a fita Exatamente Boa ideia Galera Lembrando Qualquer travada Que der no game Eu estou jogando No xcloud No computador Fita corta com faca E atualmente não tem PC game Não tem videogame Não tem nada Só xcloud O que que isso acontece Ai gente Abriu uma garagem Ah Aperta a garagem Que susto É o policial Ei A gente tem que sair daqui Agora primeiro Você precisa me dizer O que está fazendo aqui sozinho Eu E você É o meu trabalho Porque você não faz o seu Responda minhas perguntas Você não vai acreditar em mim Tenta Ai Coloca aquela porta de rosa No lugar Ai cara Eu não quero ver Corre Corre Mas o cara ainda Está te seguindo Cara Como é que aquela pá Destrói as coisas É só matar meu pai Cara É super forte Eu estou com o vãozinho aberto Para ver só algumas coisinhas Eu não vou usar a pistola agora Já estou com o vãozinho aqui Mas só para ver as coisas pequenininhas Eu estou com o garreto E morrer? Ainda não Ai tirei o fone pai Deixa eu ajeitar o seu fone É que eu não sei ajeitar o fone gente Como eu já falei É que para mim é difícil Eu estou dando tiro nele É que eu nunca fui muito bom de usar fone Ele está com o machado Mas não era uma pá Meu pai Ele já arrumou um machado Não sei aonde Deve ter pegado Quando batia as coisas Deixa eu trocar de pistola Bem constreia Porque eu vi que o pá dele quebrou Mas ele ainda continuava batendo Nas coisas Cara que medo Que medo cara Que medo Ah é Isso é uma pistola forte Estou derrubando ele Desculpa pai É que ontem estava de noite Eu estava com mais medo Por isso que eu estava gritando Mas agora eu não estou gritando Eu sei Vamos ver o que tem aqui Será que o João estava dormindo? Olha só Ai gente João é meu irmãozinho O cara está destruindo o carro Legal Sempre fiz um carro com o Beto Ai Ele vai te atropelar Ele vai te atropelar Ai Legal Respira Respira Namastê Eita Morreu 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 Você? Eita Morreu nada Cara ele ainda está vivo O cara está pegando fogo Meu Deus Esse cara é imortal O cara está pegando fogo Tá com medo E agora? Morreu? Morreu Como? Nossa você também está muito morto O que ele te fez? Ele me atropelou Ele me atropelou Ele fez mais alguma coisa? Não Só conseguiu me atropelar Como é que esse cara Eu não sei Está prestando atenção garoto Você não vai ver uma coisa legal Agora morreu O que ele te fez? Estourou a cabeça dele Ele pegou a nossa arma Colocou dentro da boca dele Eu apertei o gatinho Para matar ele Nossa cara Caraca Que susto Esse cara é imortal? É um zumbi? Não Coisa de louco Peraí Pena de cavalo São touros Será que ele já foi toureiro? Tem a ver com aquela porta Que está trancada Será que ele já foi toureiro? Olé Tudo cheio Parece que está faltando a cabeça do touro Não é pai? Aham Está faltando uma peça Eu acho E hoje o papai já tirou os desenhos que eu fiz ontem Ah é que eu tomei banho Tinta sai com o desenho Parece que está faltando a cabeça do touro Você está quase morrendo? Não Eu já usei vidro Mas estou precisando de mais ainda Como é que você pega mais vida pai? Eu tenho que encontrar os itens aqui no jogo Eu posso tanto achar o remédio Que é aquele vidro verde Como eu posso achar uma bolsa com líquido amarelo Que é plasma E um matinho Aí eu misturo o matinho com o líquido amarelo E faço vida Deve ter outras receitas de vida mais potentes também Será que eu preciso ganhar vida procurando essas receitas de vida? Vida, vida Entendeu? Mas sério Será que eu preciso ganhar? Eu acho que sim Vamos salvar aqui O cara morreu Não tem mais ninguém? Ah ele morreu? Mas sei lá Eu acho que morreu Tá salvando Vamos continuar Mas Tem Mas ainda tem a velha Tem um filho Mas o filho perdeu o braço Como é que ele vai fazer alguma coisa? Ah, você viu o que aconteceu com o pai? Ai A velha sumiu, gente Aí, ó Abri a porta A velha está aí Não sei Saiu pro resto da casa Eu acho que ela está aí Eu acho que ela está aí Eu estou com muito medo Na vida Dá para estar no armário que nem um homem do mal A vida? Você já destruiu esse boneco? Como é que esse boneco está vivo? Meu Deus Ah, tem vários dele, né? Ah, tem vários dele, né? Eu também Deixa eu jogar a pombra fora Cuidado Pode ser azul Deve ser azul Meu pai Meu pai deu muito trabalho E esse é o seu pai? Costumava ser Desculpa, mas ele Está morto agora Talvez você consiga fazer isso Então O que? O que? Fazer o que? Tem algo que eu preciso que você faça Mas não posso explicar agora Talvez você precise de algum tipo de chave para isso Ok Ok Eu entro em contato O que ela falou Eu vi esse ok Antes de você terminar Ah, para sair eu preciso arrumar três cabeças de cachorro Daqui da estátua Cuidado Ah Por que se eu não saí pela porta que entrou? Eu não saí pela porta que entrou Ah Como assim? Não, não foi aquela porta dourada? Não Ali a gente veio da outra parte da casa Estou falando Para fugir da casa toda Ah Não é ideia Cuidado Aqui tem uma arma Uma arma para achar cachorro Ah, você não tem espaço suficiente Eu acho que era o cara que você matou O cara lá da arma É que era o cara que você matou Eu faço aqui Vou jogar esse plasma aqui fora Galera Eu vou ter que voltar Lá na esconderijo A gente salvou o game Aqui a gente sabe que não tem nada Vou lá correndo Vou deixar o revolver que eu peguei Que é mais fraco E vou deixar a faca que eu peguei também Que eu não vou usar Para poder dar continuidade Pessoal Ontem O papai estava com desenho Mas hoje fui eu Só que eu desenhei Isso daqui Cara, ficou muito realista Essa rosa aqui Que eu desenhei Ficou realista? Ficou realista? Comenta aí Deixa eu ver se eu desenhei Deixa eu ver se eu desenhei Aqui eu fiz uma rosa A porta fecha A porta fecha Tá Oh, sobre a escada Será que tem alguma coisa? Eu acho Um vídeo Que precisa de um item Hum, será que é aquela arma? Hum, aí você atira na porta Para a porta abrir A porta escorpiana Também não consigo abrir ainda Nossa, o escorpião Me fez lá embaixo Uma coisa Hum Sabe o que? Eu estava assistindo Desenho do prédio azul Um dia Aí tem um mago novo Qual que é o nome dele? É, parece que é um mago Vandes Que o A velha Mas a velha não estava na cadeira Nossa, a velha estava A velha tinha sumido Lembra? A cadeira tinha deixado Como é que ela pegou a sua cadeira? Eu não lembro Se a cadeira tinha ficado ou não Eu acho que a cadeira tinha fechado Aqui tem uma foto Será que é a Zoe? Eveline, 2 de maio Nossa, outra pessoa que sumiu Olha aqui O que é esse quadro? Menino Tem uma menina com gato Gato, cachorro Gato, cachorro Não posso entrar aqui também? Hã? Tem alguém ali Eu acho que eu vi Vamos entrar aqui Tô com medo, tô com medo Olha ali Parece que é do filho Pera aí Será que o filho é do pai maluco? Pai, peraí Peraí Tô escutando voz Será que aquele menino que tava no quadro É o filho daquele pai maluco? Talvez Você acabou de matar? Eu acho que é Talvez Os dois são meio loiros Eu percebi no vídeo passado Né, pai? Caraca Parece que você tá abandonado aí Ai, minha barriga tá doendo Deve ser fome Porque já tá na hora do almoço até É, já tá quase na hora do almoço Esse boneco de novo, caraca Esse boneco aqui Se você destrói todos eles no cenário Você desbloqueia alguma coisa Tipo munição infinita É, porque Destrói o manequim Só não destruir um monte de manequim Um outro É munição Pega Não precisa Já tem bastante? Ah, eu tenho munição infinita Posso usar a vontade Tem que ter alguém escondido O livro de Clover Black Clover É, realmente Parece mesmo Ah, achei uma cabeça Legal, vai lá colocar Calma aí Faltam outras duas Mas Vai lá colocar a primeira já Ah, achei uma fita da minha Será que a fita É pra colocar Eu acho que a fita É pra colocar naquele montão Lembra que tinha Aquele troço Que aparecia no quadro Aquela luzinha Que aparecia no quadro E dava cor Parecia um vídeo Será? Ah, um capacete É, de futebol Olha ali uma bola Olha Eu acho que Eu não sei o que é por aqui Eu vou Pai Começa a baixar Se essa fita Ela é pra colocar lá Pra sair o vídeo Lembra? Ah, sim Eu acho que é Daqui a pouco você vai lá, né Coloca a cabeça Primeiro vai lá E depois coloca as cabeças no lugar, né Melhor Sai rápido, né Uma preguiça Uma preguiça de assistir o vídeo Antes de entrar naquela porta Deixa eu ver aqui Preguiça? Ah, eu achei que você tinha dito Ó, tô vendo uma preguiça Eu achei que tinha uma preguiça Aí nessa casa Preguiça de ver vídeo Ah, eu Eu tinha achado que tinha uma preguiça Achei que você tinha visto uma preguiça aí O que é que uma preguiça Tá fazendo nessa casa aí Abandonada Comendo folha Deve estar descansando, né Porque o nome é preguiça E a preguiça descansa, né É descansar mais do que tudo Na verdade Vamos entrar na outra porta Sabia que outro dia eu descobri uma coisa Muito Que eu não sabia De preguiça Assigiu no vídeo O que você descobriu? Quando os koala bebê nascem Pra desenvolver o sabor As preguiças A mamãe preguiça não dá folha Dá cocô É, filho É, mas não é o gel O canal tava mostrando Olha que banheira suja Eu hein O canal tava mostrando As piores mães do mundo As piores mães do reino animal do mundo Estatueta de madeira Ah, acho que esse aqui Deixa eu somar Esse aqui Com esse aqui Pronto Conseguindo espaço Eu achei duas muito ruim No final do vídeo Quando tiver pra acabar Que coisa incrível, não é? Com toda certeza E ele tá com uma arma improvisada Sinistra Cadê ele? Deixa ele pra trás Tô correndo Corre muito Como você pode ver A família só uma parte dela O que ele tava usando? O que ele tava usando de uma arma? Ele tava com um negócio Cheio de espinho Um louco cabuloso Ai, parecia uma... Será que é uma rosa? Ai, eu tô com medo Eu vou fechar os olhos aqui Aqui ele tá descendo É, tá, tá Eu acho que eu vi alguma coisa ali em cima Pode ser Vou colocar aqui o jogo Espero que ele não apareça assim Parece uma águia Verdade, uma águia Águia da liberdade Abrimos uma passagem secreta E antes de dar continuidade Achei que era pra assistir um filme Ah, eu vi a sombra ali Parece que é do elevador, mano Achei que fosse uma... O ventilador Achei que fosse uma cabeça Verdade Parece uma cabeça Peraí Tô mal ejeitada Pronto Vamos colocar aqui O negócio do cachorro Vamos seguir Se eu não me engano A gente já tava perto De um save point Então vamos seguir Quase dando 30 minutos de vídeo já Pai, voltando na nossa conversa No final do vídeo Eu continuo No final do vídeo A gente continua Nosso vídeo Comigo falando só mais Esses dois E a gente termina Que tal Falando esses dois É Sobre as piores mães do mundo Só duas Tive duas que eu achei Que são as piores Vou começar pela tubarão Sabia que as mães tubarão Foi o moço? Não, eu quebrei Sabia que as mães tubarões Deu um monte de filhote à luz Aí começa tudo pacífica Quando eles começam a desenvolver Guerros e tudo mais Dentro da barriga da mãe Antes de nascer Eles começam a lutar E o último que sobreviver Vive e nasce Caramba Mas o resto tudo morre Dando a barriga da mãe tubarão Tô louco Eles começam a lutar Em si Pra ver quem que vai viver Pra sair da barriga Tô louco Apertada E tem mais uma Que encoraja a briga dos filhotes Aí É A mãe no urubu E quando Então o bilhete O que que tá escrito? Ahn Desocupado Marido e esposa O marido foi um sucesso Ele é o décimo segundo Infelizmente a esposa Não era boa Então vamos apenas Nos livrar dela Hãn? Como assim Nos livrar? Será que a esposa Elas mataram ela Uma criança deve ter desenhado Como é que eles Será que a esposa Era aquela mulher da foto Que você achou Que a sua cara Era a minha? Não sei Onde? Mas é uma É Amor e o urubu Encoraja Ela dá dois Ele dá dois Filhotes Ela dá luz A dois filhotes E quando eles nascem É uma encoragem O que é isso? O vermes Quer ver? Será que são Será que são Vermes Que a gente Que a gente Descolocam Dentro do corpo Da pessoa Pra pessoa Não morrer Tão fácil Que nem aquele pai Sei lá Acho que são Vermes Nóvicos É Olha essa parede Que nojo O que que tem nela? Uma boas Uma preta É verdade É As mães Urubus Encorajam Os dois filhotes A lutarem juntos E o que sobreviver Vive O monstro Vou olhar Para os meus Queridos Ah não Me distrair Matou? Será que esse monstro É feito Desses Vermes? Será que os Vermes Eu acho Que os Vermes Põem Essa gosma E o monstro É feito Da gosma Porque tem um tipo De verme Que solta gosma Eu acho Que o verme Coloca a gosma E os monstros Vem da gosma Cuidado Pode ter mais Questando de gosma É E Aí O que sobrevive Vive E os dois Comemoram Comendo Desculpe Sai do outro lado dela E os dois Comemoram Comendo a carniça Do filho Que morreu Ah que nojo Uhum Eu vi isso No É Ideias incríveis Eu acho Ah mas tem um símbolo Da lompada Só que no final Dos vídeos Ele sempre fala E sabe Mais sobre o lado Incrível da vida Galera Chegamos aqui Gente Ah mamãe Tá ligando Chegamos aqui Mais um final De uma gameplay Já estamos aqui No ponto de salve Tá Então quem puder Curtir Se inscrever No canal Né Deixar o like Uhum Tocar o sininho De notificações E A gente agradece E Até a próxima gameplay Galera De notificações Tocar o sininho Obrigado.